Porra, não é aqui que tá minhas almas não, mano Eu vou ter que fazer o caminho que eu fiz Pra achar essa porra Tá aqui Mano, eu tô perdido Eu tô perdido Eu não consigo puxar o elevador Não tem lugar pra eu ir, tem? Acho que tem, eu não vi, mano Porque eu sou cego e burro, burro Deixa eu subir no elevador de novo, calma aí Só um minuto, família Tava respondendo um zap importante, chat Só um minuto, mano Responde... Ih, cara, dá pra pular em cima do trem aqui Não quero não Tá, calma lá Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir É aqui Tem algum lugar pra entrar aqui Ali não é Porque eu subi e ia ao fim da linha Aqui não tem lugar pra subir Putz, cara Pra onde eu tenho que ir Pra onde eu tenho que ir Tô brincando Tô brincando Eu acho que não Eu acho que não Aquilo ali Morte iminente Ah, caralho Tá, entendi Porque eu sou burro Porque eu sou burro mesmo Esse saco aqui tá esquisito pra caralho Pula um dragão aí em mim, vai Pode pular, mano Já matei o dragão mais incrível de todos Que solta raio roxo Raio azul Raio vermelho Raio rosa Ai Filha da puta Me solta Tô com 99 mil almas Mas eu nem vi Caralho Ai 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 É que a fogueira, não é? Ih, gente É que não Onde é que eu tô? Ó Calma, não sei onde eu estou Ah, velho, muito lugar pra ir, mano Eu estou ficando very crazy Você está em uma das regiões? É, com certeza uma das regiões Caralho Vou atravessar a lava aqui, gente Dá licença, mano Dá um tibum aqui Calma aí, só um minuto Só um minuto, chat Só um minuto, só um minuto Zap bosta, desculpa, chat Desculpa Eu estava falando com o Marcão, mano Inclusive ele tem que devolver meu notebook, hein, mano O cara é larápio, mano Passou a mão no meu notebook O cara rateou meu notebook que eu emprestei pra ele Achei que não, achei que eu estava fazendo uma boa Eu achei que, mano, eu estava emprestando pra ele conseguir juntar um dinheiro pra comprar o dele, tá ligado? Infelizmente ele tomou posse do meu Ele tomou posse do meu Cobra ele como se você fosse um agiota Boa ideia, Alisson, caralho Vou fazer isso, mano Da próxima gradiária que tiver o Sacras, mano Vou aproveitar que no Sacras eu me caracterizo de meio que agiota mesmo Daí eu vou falar E aí, Marcão? E aí, mano? Você gosta desse... Você gosta de ter um par de olhos? Ia ser uma pena ter um só, não seria? Cadê meu notebook? Vou falar desse jeito pro Marcão, mano Se foda Provável borda Livro de receitas do missionário Mano, eu tô com 100 mil almas, mano Eu gostaria de não perdê-las Se fosse possível Ou daqui uma horinha o State of Fudence Ah, vai acabar que eu vou jogar pouco de Elden Ring, hein? Bom que demora mais pra terminar Assim que é bom Marcão é casado? Ah, grande bosta Eu também sou Subaca é casada, quer dizer Sou casado com a princesa lunar ainda Princesa lunar Não é qualquer porra não, tá ligado? Não é qualquer porra É a princesa lunar Ela é princesa Da lua, mano Ó o cebolão ali, ó E cadê sua esposa? Ela morreu Ela casou comigo e morreu Mas é Eu tô casado Eu estou casado Mano, eu tô achando que eu vou fazer sabe o que? Agora que eu tenho a destreza necessária Eu vou tirar isso daqui, ó E vou aumentar a minha força de novo Eu não sei Vamos ver o jeito que fica melhor Viúvo? Não, eu sou casado Porque a minha esposa morreu Mas ela tá viva ainda Em algo De algum jeito Mano, na moral Que jogo bugado, cara Como que isso aconteceu? Tomara que a nota desça Tomara que a nota do Metacritic caia Agora ela tá viúva Tá bosta, mano Eu nasci de novo Eu morro, mas volto Bem que o padre não falou até que a morte o separe Porque senão eu já tava separando Ah, né Aqui não, só Ah, eu que nem teve padre, tio Eu só cheguei lá Botei o anel Fãs Não tem essa de padre aqui não, mano Nesse mundo aqui Não existe Fazer um cebolão ali, mano Não é possível Fãs 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 Eu já vim aqui, cara Pelo amor de Deus, mano Eu já vim aqui Nossa, mano Na moral, tomara que as notas do Metacritic caia Vou explorar por fora primeiro, depois eu entro ali O que é isso? Ah, velho, cachorro, mano Fala mais do cortador de pizza aí Fala mais do cortador de pizza aí Ah, velho sapinho de novo? Não, mano Nossa, o sapinho é muito forte Ai! Ai! Ok Não valeu a pena, né? Mas enfim Pô, esse sapo é muito bosta, mano Pelo amor de Deus Que sapo, filha da puta É, me deixou com um negocinho cinza Cinza Tristeza Infortunio adiante É preciso confiança adiante Na onde? Ah, era pra ter Era pra ter algum NPC aqui Não era, mano Cadê algum nerd? Quem era pra estar aqui, nerds? Onde eu? O Patches? Não Sério? É ou não é o Patches, mano? O Igor Guimarães? O nome dela é Ria Ela tava na mansão Na mansão vulcânica? Por que que ela não apareceu? Porque eu não fui fazer Aquele trem lá? Que eu tinha que pegar Esse bagulho aqui? Vou fazer Eu quero ver ela ali, porra E o Marcão com meu notebook Pô, vou fazer essa porra Então, eu quero ver ela ali Tu matou a mulher da mansão? Não matei nenhuma mulher, não Porra, não tem nenhum nerd Não é possível que não tenha Nenhum nerd aí, mano Não tem nenhum cara que me dá Não tem nenhuma Não tem nenhum nerd aí Que me dá calcertas, não, mano O Ender era esse cara Mas ele tem 12 anos Ele tá na escola, mano Sem latir Sem latir Ai, matei um viadinho Desculpa, gente Era filhotinho, né? Foda, hein? Tem cachorro vindo do céu O que que é isso aqui? Invadir o mundo de Istvan O cavaleiro de pedra Eu invado Se foda O veado É, mano O veado O animal O animal veado E aí, ô caralho Istvan Doeu pra caralho Só um minuto Ok Mano, essa arma Velho Que bagulho idiota Essa arma Ah, mano Meu delete Sumiu Oba Putz, era só um capacete Que tampa meu rosto Legal a roupa, hein? Mas era só um capacete Que tampa meu rosto O Ziggy Anala Furtando tudo as teclas Mano, furtaram Meu delete Velho Agora eu tô sem o delete Ah, não Tá aqui, ó Ah, tá Não, não, não É porque A Naomi Foi colocar de volta Ela colocou O end No lugar do control E o delete No lugar do end Tá, agora eu vou arrumar Pronto, pronto, pronto É que o meu control Realmente sumiu Eu não sei o que aconteceu Com o meu control, mano Boa tarde Fiz aquele trampo, hein? Já fiz isso Aham Obrigado Disparo de magma É essa mulher aqui Que fica Que vai aparecer lá na frente Ou é a outra mulher Que fica aqui Calma, não é essa aqui não É essa mulher aqui? É essa mulher aqui? Carta da mansão vulcânica Outra Ah Uma solicitação por escrito Da mansão vulcânica Com o nome de um maculado A ser caçado Relay o ocioso Ele pode ser encontrado No platô altos Encontre o marcador vermelho No seu mapa Mano, eu vou lá Só bugar com esse porra Aí, foda-se Ih, caralho Que lugar é esse? Nossa, mano Um monte de coisa Que eu não fiz aqui Ah, mas essa região aqui Eu passo pano Porque ela é nova Eu tô expulando ela agora Eu passo pano Eu passo pano Uhum Uhum Eu passo pano Tá, é Deixa eu Tentar ele Cacto Valeu pelos sete meses Gabi BDP Valeu pelos sete meses também Ih 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 Que ponte é essa, cara? Como que desce? Ih Minagem ao Kaiser Uma flor E uma máquina fotografica Com a marca do Calangão atrás Não acredito Você está louco? Obrigado Eu acho Espero que tenha ficado maneira Ok, calma Calma, calma Calmou Boa tarde, criatura Sofa Sofa Para o meu cortador De pizza Com a gente Oxe Oxe 100 de vida Aquele bobão tinha? Mano, não é aqui não, brother Eu tô Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado Overleve até o Flávia Guiar Quem que é Flávia Guiar, mano? Até o Michael Fassbender? Não O Michael Fassbender não, mano Não, aí vocês estão pegando pesado, cara O Michael Fassbender nem fudendo, mano Zap, bosta Tô conversando com o Marcão, mano Eu tô chantageando ele e a família dele Pra ele me devolver meu notebook Tô brincando, não tô, não Mano, muito louco esse jogo, né? Achei um lugar completamente nada a ver Com o que que eu tava fazendo E agora eu vou vir Eu vou explorar ele Porque foda-se Ah, mano Essas... Eu descobri o que é o ponto... O ponto... O ponto... A verruga no mapa São essas minas aqui, ó De minério de pedra de forja As berruga no mapa São essas minas Menas matreiras, elas mesmas Não, cara... Mano, ataque carregado, gira meu negócio Mano, ataque carregado, gira meu negócio Mano, ataque carregado, gira meu negócio Ok, eu vou pra onde agora? Posso descer aqui? Se foda mesmo Foda-se Ah, velho, esse cara é um bosta Nossa, tem o primo dele Ai Vem cá, vem cá, vem cá então Tá bem, tamo junto Grevas do cavaleiro de lendel Será que eu tenho set completo Esse porra aí? Eu não sei Ai Martelo de troll É... Marcelo De troll Ok B&W Falou pelos três meses Olha o calvinho mais amado desse Brasil Fazendo live Eu mesmo Porque eu sou calvo, né Lembrei Aí É... Não sei pra onde eu vou Eu vou subir a escada Não Eu vou Eu vou subir a escada Depois eu venho aqui embaixo de novo Quando eu estiver triste Simplesmente Me abrace Ah, mano Era só eu ter dado um crítico Pra recuperar uma mana E uma vidinha Deixa eu tentar Não quer não? O jogo não quer não? Ai Olha, eu recupero duas vezes Graças a Deus Porque são dois tapas que eu dou E não um só Putz Não, calma Calma, calma Tem um bagulho ali atrás, velho Eu achei que dava pra entrar por aqui Tente fogo Tente fogo Velho maluco Eu não vou tentar fogo, mano Eu saio na paulada mesmo Foda-se Comigo Era paulada Gente Por que o cara que tá batendo com um pirulito gigante? Não é pirulito, mano É um cortador de pizza, mano Punho da água corrente Pedra esmagadora Em homenagem a Jade Picom Ô, velho Mas que merda E as pessoas falando assim Gente Recebam ela com carinho A Jade Picom, mano Ah Esse cancelamento Vai ser muito bom pra ela Não sei o que Que cancelamento, cara? Ela vai sair do BBB Vai continuar fechando propaganda Cada story dela Vai continuar valendo 15 milhões de reais Agora talvez até mais caro, mano Porra Não tenho Ah Tomar no cu Tá tirando eu Vou colocar a cabeça de abóbora Não, vou colocar essa cabeça aqui Se foda Boa tarde Vai, subaca Eu vou assistir Vai, subaca Eu acredito Eu acredito, subaca Vai lá Boa Boa, porra Vamos Faz isso de novo, subaca Toma essa porra Troll arrombado Mano, a subaca Tá muito forte Olha lá o jeito que ela vai Desviar também Não é uma má ideia não Viu, subaca Cuidado com a paulada dele Boa Tomou Tomou outra Tomou outra Ganhei Sem fazer nada Eu não mexi Um Músculo Foi o primeiro Não foi? Que a subaca Solou sozinha É Solar Normalmente é sozinha Nossa Mano Foi bem legal Foi meio satisfatório Isso Teve o lobo Que lobo Ela solou um lobo Ah Calma Solou? Não lembro se ela solou o lobo Mano Eu não tô sabendo Onde é que é Isso aqui Não tô sabendo Onde é que é É depois da ponte? Não é depois da ponte É ali O problema Não era o sequilho Nem a goiabada Era eu Foi eu gostando Do que gostava Amando do que eu gostava Queria do meu jeito Mas eu gostava mesmo Do jeito que era Desculpa Era eu Foi eu que gostando Do que gostava Percebi que Eu gostava mesmo Era do Bom Na moral Mano Uma quedinha De nada Bro Que moleque bom Mano Quem? Eu? Por quê? Porque eu tava imitando A moeda do sequilho Com goiabada Ou porque eu tô jogando Legalzinho Agora vai ficar Meio aberto Aí Tá ligado? Eu tô com fome Gostava mesmo É do passivo Eu gostava mesmo Do passivo Ah Deixa eu procurar Uma maneira Mais eficiente De descer Me dá só um minuto Ó Esse bobão Que vai cair Vai morrer Vai morrer Muito louco Eu achei Que eu ia ficar vivo Caindo aqui Ai Ó Tem um tubo De vento aqui É aqui Mas aqui Aqui era onde eu tava Ah não Não é não Ué Onde é que eu tô Agora Mas gente Eu não sei onde é que eu tô Não Eu não quero Eu não vejo por no game Pra ver aquele Aquele pauzão Aquele rolo Não Não Eu vejo Eu vejo Eu vejo por causa do passivo Vou invadir o relay O ocioso Gosto mesmo É do É É É É da passividade A passividade Eu tenho uma Uma profundidade Muito bonita Assim Boa tarde Cotadorzinho de bits Ih Ficou sem Estus Que fita Hein Meu irmão Ai Ai Outro Deus Carletes Mano Vou tentar matar Na bilada Vou morrer Por causa disso Quer ver É É gente Olha Infelizmente Eu vou ficar devendo Ai Viu Ia demorar Pra caralho Pra matar Na bilada Arco de runa E remédio Do meu saco Eu vou ganhar a roupa dele Me vê a roupa dele Hein Me vê a roupa dele Hein Frasco de crepos Alguém viu ai O frasco De crepos Ah Aqui ó Elimina todos os sons De movimentos Feitos pelo usuário Caralho Todos Você é besta Cego Foi mal mano Meia horinha Pro State of Funders Positivo Claro que eu vou aceitar Mano De presente Lâmina de osso De serpente Nossa espada Parece ser muito louco Certo Entendi E essa máscara sua E me vê uma dessa Coração Coração Engraçado. Ok, obrigado. Tem mais alguma cartinha ali, mano? Será? Mano, como é que eu desbloqueei esse inferno dessa porta? Carta vermelha, men. Uma solicitação escrito como pedido final, uma carta é um vermelho vivo. É de um vermelho vivo. Juno Roslo, o cavaleiro do sangue. Ele pode ser encontrado na montanha dos gigantes. Encontra no marcador vermelho do seu mapa. Montanha dos gigantes eu vou ficar devendo, mano. Nossa! Tá na casa do meu peru. Onde que eu tava? Onde que eu tava? Onde que eu tava, eu? Porra, era só eu ter explorado isso daqui, hein? Onde que eu tava? Tempo de Edirley? Ah, no tempo do Edirley. Lembrei. Por causa do meu professor de física. Subaca tá parecendo com o Guilal? Mano, eu não entendi, cara. Vocês veem um chapéu, vocês já falam que tá parecendo com o Guilal, cara. Tá parecendo qualquer pessoa de chapéu. Tá parecendo qualquer pessoa de chapéu. Ai, caralho. Que susto, filha da puta. Mano, ele gospe um bagulho... Um leitinho, mano. Que nojo, cara. Oxe, eu ouvi alguém cantar. Vocês ouviram? Mano, eu acho que tem item... Ah, não. É ali, ó. Filha da puta. Me envenenou. Ok, desde que eu fique me curando assim, acho que eu tô de suave. Ai, ai. Pesteira de plebeu. Olha o postei, você me comeu. Ai, desculpa. Quer dizer, não, era o contrário. Ah, mas daí não tem jeito. Primeiramente agachando, então... Estrume. Você tá cagando? Ah, ele tá cagando, mano. Sabe por que ele decidiu esse lugar de cagar? Casa. Ah, mano, não apareceu ninguém aqui, velho. Era o Patches, eu acho, que aparecia aqui. Sei lá, mano. Foda-se. Nossa senhora. Fogo pra cacete. Você tá ficando doido, burrão? É, eu quase morri, porra. Tem alguma coisa ali embaixo? Pior que eu acho que tem, hein, mano. Ah, eu vou lá. Foda-se. Ah, eu já vim aqui, cara. Que bosta, mano. Minha memória é muito lixo. Na real que... Meu conhecimento geográfico é meio bosta mesmo. Era só um state of play daqui a pouco. Vou ver, vou ver, vou ver. Dê-me um momento. Um momento. Você capturou ou deixou ele dormir? Yo! Seu palma é suave. 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 Mãe é espagueto. Ele está nervoso. Mas na surpresa ele parece calmo e pronto para cagar as palmas. Mas ele continua esquecendo o que ele escreveu. O whole crowd goes so loud. Ele abriu seu mouth. Mas as palavras não saem. Primeiramente, o quê? Possa atentamente. Por assim dizer, segurar com duas mãos adiante. Tá bom? Bom dia, gente. Bom dia, grupo. Só os caras envenenados, hein? Ai, ai. Ok. Cinzas de homem e serpente. Ah, mano. Eu já tenho a subaca, velho. Com todo respeito. Nenhuma cinza vai se equivaler a subaca. O meu ser mais potente. O meu super trunfo. Que isso, cara? Que cabeça é essa? Uma cabeça? Por que ele está com a cabeça desse jeito? Por que ele está com essa cabeça aí, mano? Está grávido? Não, né? Cobra não fica grávida na cabeça. Cabeça de cavalo. Primeiramente, o quê? Primeiramente, pense cuidadosamente. Isso aqui é foda, hein? Não se atreva. Portanto, tente atrás. Contemple, cachorro. Mano, esses bagulho de dar TP é foda, hein? Instiga a minha curiosidade. Ok. Ai, que perigo. Como eu vou ali, jovens? Ai, ai. Ah, mano, é foda, hein? Eu queria ir ali, porra. Ah, não. Tranquilo. 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 E agora, cara? Ah, mano. Morri? Não morri? Ah, leitinho. Ai, 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 ai. E aí, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Mano, só ter conseguido pegar aquele bagulho lá em cima Que eu não tenho nem ideia de como pega Maldição do enxofre Alfobre quer dizer, porra Que marretona, gostou, mano É um cortador de pizza Determinação no cavaleiro do meu pau Quem é esse doidão aqui? Tem cuidado com cobra Aquele cara ali é cobra? Será? Nem fazendo que eu vou abrir a porta dos hóspedes Nossa, eu acho que eu vou, hein Aquela porta mesmo Essa mesmo Não Onde eu tô, porra? Ah, eu sei... Nossa, nem fudei que eu abri essa porta Eu achei que eu ia abrir a outra Ok, eu achei que eu ia abrir a outra bagulha E aqui eu saio pra onde, hein? Tente porta Ai, 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 ai Ai, eu sei que lugar é Eu sei que lugar é esse E como que eu volto lá, hein? De um jeito eficiente, será? Onde que eu tava? No tempo de Dirlei Daí sobe Daí vai reto No fun Eu acho que é no tempo de Dirlei O mais rápido Ô, Gabriel Monteiro Queria saber se você está solteiro Essa arma rola bem contra a boss Eu não consegui testar muito ainda Mas até agora Tem rolado bem boa, mano Não vou mentir, não O problema é que, mano A weapon art dessa porra Que você fica parado Só assim, ó Então pro cara te dar um tapa na cabeça É rapidola, né? Se o boss sangra, morre É, se o boss ele é... Ele sangra Vai dar um daninho show de bola Sai do meu pé, capeta Já te liberei Ai, ai Mete o pé do meu lado, capeta Já te liberei Não é assim que o molequinho fala lá do Valeu, Natalinha Mano Mano, eu quero saber Como é que eu Que eu dou a volta ali Naquele muito louco ali E pego Aquele bagulho ali de cima Tem outro ali Tem outro ali pra pegar Mas não tem jeito Ah, mano Aí é foda, velho Tem uma porta ali Se foda Boa tarde Ah, mozoca, morre de fome, moleque Ai, ai Subi, porra Força de vontade Yes Caralho, mano Aquela portinha ali Ela é muito mocadinha Muito difícil pegar esse bagulho aqui Não são todos os caras que conseguem Tá ligado Por isso que vocês tem que valorizar eu E a minha transmissão ao vivo Eu acho que acabou o que eu tinha pra pegar aqui, né Vou voltar pro tempo do Edirley Certeza que é rerun Teu pai Nightmare of Souls Valeu pelo Prime Imperador Leon Valeu pelos oito meses Sushids Valeu pelos nove meses Miguel7930 Valeu pelo Prime também, Miguel Tamo junto, meus guerreiros Livezinha dormindo quando, calangão Mano, eu tava vendo a live de um... De um cara O BTMC que joga osso Ele fez subatom, não sei o que, mano Sub com maratona, tá ligado? Subtona Daí ele, mano Ele tava em live a 46 horas Era um sub Aumentava, sei lá, um minuto Sei lá o que que é Não, um minuto é pouco Era um sub Aumentava tanto tempo E aí ele dormia, mano Só que aí não tem... Aí perde o sentido, porra O cara ficou 50 horas em live, mano Dormindo Aí ele colocou os mods dele Pra jogar um bagulho lá E ele dormindo Gostei da ideia, calangão É pena que eu nunca vou fazer, né Sabe quanto que eu vou fazer isso, mano? No dia de São Longuin Nunca Quer dizer No dia de São Longuin, não Eu não queria falar isso Era no dia do São Nunca É isso que eu queria falar Mano, tem mais coisa Tem mais coisa pra lá Ou eu posso entrar nesse lixo aqui Eu acho que pra lá não tem mais nada Era só aquilo ali, só Foda-se Foda-se Onde eu estou? Tem um boss ali, porra Caminho da audiência Ok Eu não vou invocar a subaca não, mano Vou invocar e deixo ver o... E fico vendo o pau quebrar Caralho Esse boss é grande, hein O que é isso aqui? Ai, é a lança do... Do caçador de serpente Eu vou ter que usar isso pra matar Putz Vou tentar matar com a minha arma normal Pra ver o que que acontece, mano Como é que funciona essa porra aqui? É Vixi Tá bom, calmou, calmou Me pegou, me pegou Me solta Ok Acho que eu vou ter que usar a serpente Matadora de dedos A lançadora de foda-se Na real Esse daí não é o Ricardo, né? É o Ricardo? Não é o Ricardo É o Ricardo? Não é o Ricardo É o Ricardo? Não é É sim É Por que que não tá aparecendo ali embaixo, então O Ricardo? Então esse daqui é o... Yorm, né? Desse jogo É o Yorm desse jogo Toma essa aqui Cabeça do seu pai Mais uma na cabeça do seu pai Mais uma Mais uma Não tá dando muito dano não, hein Não, tô meio errado Ah, velho, aí é foda, hein Filha da puta Me solta Que caralho Vai, Zubaca Nossa, Zubaca tá arrebentando Ai Vai, Zubaca Caralho Afora hein Porra, não consigo Porra, não consigo Calmou, calmou Ela vai me dar uma rabada Vai, Zubaca Olha a lava, mula Mas eu... Não tem como A lava, ela vai seguindo a cobra Ô idiota Tenta educação, não Vai ficar com mais doce de mula Sem internet Ai, ai Vai, Zubaca Faz alguma coisa Você tava sendo tão eficiente Tomou arrombado Let's go Tamo junto, Zubaca Tamo junto, Zubaca Ah, mano, mas aí é foda, cara Olha o Ricardo aí Bom dia Nossa, que trem tá apaiado Só clavando, porra Ah, muito louco Muito louco Que nojo Muito louco, muito louco Ricardo Ele é muito grande Estunamos ele? Caralho Ih, gente O pau tá quebrando O mundo O céu ficou vermelho Ai 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 Agora Agora que você percebeu o tamanho É porque tava Tava pititinho, né Tava igual Formato de almôndega State of play Ahn Tá, gente Olha Eu vou ficar devendo Matar esse bicho agora, hein Tava igual E aí Tava igual Obrigado.